Soccer Hub. Growing Champions. A transversalidade que depois acaba, obviamente, na Seleção Ángela. Existir uma ideia concreta do futebol que queremos. Qual é o jogo que nós definimos? Qual é a organização de jogo da nossa equipa que ajude a potenciar os jogadores? Se nós conseguirmos encontrar esta linha orientadora daquilo que é a nossa forma de jogar permite-nos ter sustentabilidade naquilo que fazemos e ao mesmo tempo funciona como exemplo para outras seleções. Porque aquilo que acontece no sub-20 está ligado àquilo que acontece no início, na base, no sub-15, nos espaços das seleções nacionais. Agora com níveis de complexidade diferenciados. Esta ligação também forte entre os escalões de proximidade levando a que os melhores jogadores tenham o contexto enquadrado àquilo que são as suas reais capacidades permite criar essa transversalidade. Sustentado sempre naquilo que são as grandes referências da identidade de Portugal. e isso é que nos permite ter segurança naquilo que é o processo evolutivo. Há um processo evolutivo, há um processo transversal, há uma filosofia também transversal, mas depois haverá também, se calhar, uma organização específica digamos, se calhar uma especificidade própria para o contexto competitivo em que cada seleção se encontra, digamos, uma evolução da exigência. Para os jogadores, à medida que vão progredindo nos espaços das seleções nacionais a exigência dessa complexidade aumenta. E eles, pelas vivências anteriores, é que permite que eles mais à frente tenham capacidade de resposta. Não só pela exigência competitiva, porque a dimensão de intensidade, de qualidade de jogo, de gestão emocional da própria competição, ela é bastante diferenciada daquilo que são os contextos ao nível interno. Defrontarmos os melhores dos outros países, eles colocam-nos problemas completamente diferenciados daquilo que são os hábitos a nível nacional e os nossos jogadores têm que corresponder a esta exigência que, dominantemente, é, ao terceiro dia, ter capacidade de ter, novamente, desempenhos elevados, ter capacidade, novamente, de jogar bem, ter capacidade, novamente, de lutar pela vitória, ter capacidade de ser equilibrado emocionalmente, ter uma boa gestão do esforço, ter capacidade, no fundo, de ser competente. E são estas vivências que iniciam, nos 15, pela participação em estágios de preparação, com a participação em torneios onde nós afrontámos seleções de diferentes continentes, que lhes permite chegar no primeiro momento de competição oficial, que é um europeu de curso 17, com o número de internacionalizações, o número de experiências em treino, que os ajuda a serem competentes.